Você sabe o que é um palindromo? Palindromo é quando você escreve uma palavra e ela é lida igual, de trás pra frente, ou uma frase. Então a gente vai começar com mais fácil. Tipo assim, ó. Ovo, ovo. Osso, osso. Arara, arara. Agora a gente vai entrar nas frases. Subi no ônibus, ó. Subi no ônibus. Subi no ônibus. Aí a gente vai na outra fase. O lobo ama o bolo. Ó. O lobo ama o bolo. O lobo ama o bolo. Aí essa última frase. Anotaram a data da maratona? Ó. Anotaram a data da maratona? Anotaram a data da maratona? Que dá o mesmo sentido. Tanto faz você ler daqui pra cá, como daqui pra cá. É a mesma palavra e a mesma frase. Se você gostou, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo. Pastora em ação, também a cultura. Do emprego com o bolo. Falou.. ... Fe